Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, estamos na barragem de Quixarambim, já se aproximando aqui das 6 e meia da manhã As águas já começam quase cobrindo o 84, como vocês estão vendo lá E esse vídeo aqui pessoal, para mostrar para vocês ali, a imagem mais ampla E depois vou dar um zoom, vou dar um zoom aqui para vocês Ver lá na boquinha ali, só um minutinho que eu vou dar um zoom aqui para vocês Vou dar um zoom aqui para vocês, lá na comporta ali, para vocês verem O que corresponde aí é 17 centímetros faltando para sangrar, quase 16 agora nesse momento Olha aí, olha o degrauzinho, olha o base, cobriu ali pessoal As águas seguem para o açude Banabuiu Deixa seu like, compartilha esse vídeo, mostra para os seus amigos aí Quase chegando, quase cobrindo 1 centímetro 84 Então está ali, vamos dizer, meio centímetro para cobrir o 84 agora, nesse momento A hora agora é 6 horas e 25 minutos, para ser mais exato, na hora Para quem está acompanhando o canal desde Viana Compartilha aí pessoal, vamos à luta Lá para 11 horas eu estou aqui de volta, se Deus quiser